Uma pesquisa desenvolvida em Campinas pela Unicamp está descobrindo uma nova propriedade da jabuticaba. A casca da fruta pode ser um grande aliado no combate à glicemia. Do campo para o laboratório. Quem olha a solução feita com o pozinho roxo pode até imaginar um gostinho doce da jabuticaba. Só que não. Esse pó é feito com uma das partes menos desejadas da fruta. A casca da jabuticaba. Apesar do gosto adstringente, ou seja, que amarra a boca, os pesquisadores descobriram que a casca da jabuticaba tem uma propriedade muito interessante. A de ajudar a controlar biomarcadores que estão desregulados em pessoas com sobrepeso ou obesidade. Tudo isso porque a casca é rica em fibras e oxidantes. Compostos que ajudam a controlar marcadores de inflamação e glicose no sangue. A desregulação da glicemia é um dos fatores importantes que leva a obesidade, diabetes, ele tem que ser controlado. E a inflamação também é porta de entrada para outras doenças. Então essa pesquisa mostrou um resultado importante da jabuticaba controlando esses biomarcadores que podem realmente ajudar a pessoa a ter uma melhor saúde. Se envolvida na faculdade de engenharia de alimentos em conjunto com a faculdade de medicina da Unicamp, a pesquisa contou com a participação de 49 voluntários com sobrepeso que ingeriram diariamente 15 gramas da casca da jabuticaba, ou seja, aproximadamente 15 jabuticabas por dia durante um período de 5 semanas. Após as 5 semanas de consumo do suplemento de jabuticaba, os indivíduos com síndrome metabólica apresentaram resultados positivos na redução da glicemia pós-prandial e também uma redução da interleucina 6. Lembrando que esses benefícios podem ser alcançados com o consumo da própria fruta, sem necessariamente ingerir o pó da casca. Além disso, a gente não pode esquecer que a fruta é rica, mas não é mágica. Não, a jabuticaba não é mágica. Ela pode ajudar com relação a esses biomarcadores e a pessoa tem que, por exemplo, fazer uma reeducação alimentar, tem que fazer exercício físico, atividade física, e, independente do caso, consultar um médico, nutricionista, um especialista para ajudar a controlar esses outros parâmetros.